A cidade de Manaus, onde foi exibida com muito carinho, uma característica marcante do povo amazonense, quer dizer, acolhedora. Penso que, como cidadã, todos nós temos o compromisso de zelar aquela cidade e o estado onde vivemos. Foi com esse pensamento que há 15 anos iniciei meu trabalho voluntário junto à instituição Abrinco Moacir Alves e, posteriormente, em outras casas de filotopia, tive a oportunidade de apoiar. Aqui em Manaus, Deus me deu a oportunidade de construir uma família abençoada, ao lado do meu marido, Omar Aziz, e, como a vontade do povo, de Deus, tomar com esse consagrado na junta como governador elei e eu passar para ter a primeira dama do estado. Se antes eu já tinha um compromisso como cidadã, hoje na oportunidade de ter a primeira dama, quero realizar muito mais e eu farei isso. Se Deus quiser, só preciso ter muita saúde. Governador, há tempos, né, eu não sei, precisamente, 30 ou 90 dias, seis meses, o senhor comentou a Nesme me surpreende, surpreende a mim, surpreende ao senhor, surpreende a ela mesmo, surpreende ao Amazonas. É bom demais ter uma primeira dama com o pé no acelerador desse jeito? Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. A mim surpreende em termos. Eu, quando casei com a Nesme, eu sabia como ela era, mas me surpreendeu mais quando eu assumo o governo como governador e a humildade dela, a força de vontade em querer ajudar as pessoas é muito grande. Isso surpreende qualquer marido. Porque você, quando tem uma relação, a tua relação, ela é muito pessoal e a gente vê o relacionamento dentro de casa, mas quando você vê a sua esposa com uma relação fora de casa, principalmente com aquelas mais necessitadas, aí você fica muito feliz, porque você, como homem público, é tudo que você deseja. É que a sua esposa queira ajudar a fazer o bem, você está me entendendo? E isso me ajuda muito, ajuda muito. E eu fico feliz, feliz porque a Câmara, nesse momento, presta uma homenagem muito bonita a ela. E eu queria agradecer ao povo de Manaus, ao povo do Amazonas e principalmente à Câmara Municipal de Manaus. Obrigado, governo. Obrigado a você, companheiro. Obrigado. Muito legal, né, gente? Espontâneo. E tem que ser assim, não tem que ser formal com a gente. Segura aí, vamos ver se a gente consegue falar com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, doutor Isaac Tayá. Vamos lá, estou procurando. Nesse exato momento, a Câmara Municipal de Manaus faz essa grande homenagem para Dona Nesma Aziz, mãe, esposa, pessoa comum como todos nós. É verdade. Professor Melo, o que é tudo isso? É verdade, é tudo isso que você falou e a homenagem é merecida. A Dona Nesma tem sido uma primeira dama de extrema eficiência do ponto de vista de ajudar todos nós na questão sociais do nosso governo, tem estado presente em todos os eventos, tem levado carinho, amor ao seu trabalho. Apesar de todas as dificuldades que temos, ela tem sido de uma extrema eficiência. Portanto, ela reflete aquilo que é a preocupação maior, tanto do Omar, minha e de todo o nosso governo, que é a questão social, que é o menos favorecido. O Omar pedia a Deus que o elegesse para que ele pudesse cuidar dos pobres, cuidar dos mais necessitados. E escolheu a Dona Nesma para ser exatamente a sua esposa, mãe dos seus filhos, para ser a condutora desta política cheia de amor, cheia de carinho, cheia de muita dedicação. Portanto, muito merecido essa homenagem que se presta hoje à nossa querida primeira dama Nesma. Nosso querido vice-governador, professor José Melo, obrigado pela entrevista e o senhor mais uma vez me dando o privilégio de tê-lo no meu programa através do AmazonSat, que o senhor também é a cara e a nossa voz. Pois é, eu estou muito feliz de estar aqui e também eu estou na festa. Estamos, senhor. Um abraço. Um abraço. Para todos. Um abraço. Um abraço, boa sorte. E a primeira dama, Nesma Aziz, está fazendo a diferença. É bom ver alguém que está fazendo aquilo que é o objetivo principal de vocês, que é estruturar a vida dos menos favorecidos de uma sociedade? Com certeza. A nossa presença aqui hoje é um testemunho vivo do apreço que nós temos pelo trabalho que a primeira dama está executando em Manaus. Ajudando muito o governador Omar Aziz nessa tarefa de administrar um estado complexo, um estado continental e que por si só já se constitui como um estado problemático, com muitas coisas para serem resolvidas. E a ajuda dela, essa participação ativa, abnegada, ela contribui muito para diminuir a pobreza do estado e, além do mais, levar carinho, levar solidariedade àqueles a que você se referiu muito bem, que são considerados os menos favorecidos. A Câmara Municipal hoje cumpre um dever da cidade de Manaus de poder reconhecer aquelas pessoas que efetivamente têm um grande trabalho na cidade de Manaus. E a dona Nesmi demonstra isso, não só como primeira dama, mas demonstra há muitos anos o seu comprometimento e o seu amor ao próximo, que faz com que a dona Nesmi contribua significativamente em ações diversas, em ações da saúde da mulher, em ações de conscientização da juventude, em ações sociais. Enfim, a dona Nesmi hoje recebe, sem dúvida nenhuma, uma justa homenagem, não só por ser primeira dama e ser a esposa do governador Omar Aziz, mas por tudo aquilo que ela faz, e faz com amor, faz com coração. Essa comemoração a ela, no nosso estado, realmente precisava de uma primeira dama que se destacasse na área social, como ela está fazendo. O trabalho dela é maravilhoso, ela é uma pessoa maravilhosa, adoro a Nesmi e eu espero que ela fique feliz com a festa. É muito legal, é simpática, igual a gente vê no Twitter, às vezes as pessoas não acreditam que é ela, pela simpatia que ela passa no Twitter, mas é tudo real, eu comprovei agora e ela é maravilhosa. Seu nome? Sara. Qual a sua cidade no Maranhão? Timor, Maranhão. Isso aí. Uma mulher lutadora, guerreira, a gente sabe que tudo que ela tem feito tem ajudado a população. Então, é justa a homenagem, está acalorado o ambiente, isso é o que faz nosso dia a dia aqui na Câmara Municipal. Às vezes as pessoas não entendem qual é esse procedimento todo aqui na Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal é o que está mais próximo da população. E eu agradeço a todos vocês estarem presentes e parabenizar a cidade de Manaus por ter uma pessoa que luta por ela também. Parabéns ao senhor de manter essa casa harmônica, que esse é o dever de todos nós, manter a harmonia e devolver ao povo aquilo que pertence a eles, que é qualidade de vida, que é preocupar com transporte, com educação e vigiar o patrimônio público. Com certeza, é isso que nós estamos num bem comum. Aquilo que for melhor para a cidade, nós vamos começar batalhando. E é isso que nós gostaríamos, de ter uma cidade bela. Com o plano diretor que está chegando, nós queremos um futuro muito melhor, tanto para os nossos filhos e para os nossos netos. E essa é a nossa busca e de todos os vereadores da nossa legislatura. Obrigado pelo espaço também. Isso aí. Doutor Isaac Zayá, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Manaus consome aproximadamente 6 milhões de pílias por ano. Então, não brinque não. Estão jogando as nossas pilhas e baterias nos rios. Estão poluindo o lençol freático. Faça isso não, gente. Pense nisso. Fui. A nossa participação nesta manhã de quinta-feira está chegando ao seu final. E nós continuamos pela cidade de Manaus à procura de mais balada. Tchau. Peço desculpa. Tchau. 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 Tchau.